Olá pessoal, bem-vindos aí ao nosso canal, meu nome é Luciano Mello aqui da Projeto Aquários Recife e se você gosta de ciclides africanos assim como eu, um aquário bonito, um aquário elegante com peixes bem diferentes e coloridos, se você gosta também de ciclides africanos fica aí atento nesse vídeo que eu venho com algumas dicas aí pra vocês, tá ok? Então grande abraço, depois da vinhetinha a gente volta. Bom pessoal, o aquário de ciclides africanos é um aquário realmente muito bonito aqui na parte de entrada da loja, aqui no início da loja eu coloquei esse aquário esse aquário é meu, tem diversas espécies aí de ciclides africanos e quem tem ciclides africanos tem uma grande preocupação, que é o aquário ser um aquário realmente muito agitado os ciclides eles brigam muito, de vez em quando a gente tem aí uns pegas aí dentro do aquário e a gente tem sempre algum prejuízo então o que eu aconselho é que vocês tenham realmente muita rocha, muito local aí pros peixes fazerem tocas e tem dado muito certo a experiência que eu tenho feito com esse produto aqui o Ocean Guard o Ocean Guard, muita gente utiliza ele simplesmente como um anticloro, como um eliminador de metais pesados na hora de se fazer a TPA mas o Ocean Guard tem algumas funções muito interessantes além de eliminar o cloro e a cloramina ele também elimina os metais pesados mas além disso ele tem um composto de aloe vera que acalma o aquário o aloe vera serve como um calmante natural que vai deixar o aquário muito mais tranquilo e no caso do ciclide africano em si eu percebi que quando existe alguma briga, alguma confusão e algum peixe está machucado o Ocean Guard tem também a função de restaurar a mucosa desse peixe e promover a cicatrização mais rápida dos ferimentos então é muito bom você ter em casa não só para fazer a TPA mas também para cuidar desse estresse que a gente encontra sempre no aquário de ciclides africanos e também para restaurar a mucosa dos peixes e cicatrizar pequenas feridas, pequenos ferimentos aí que são ocasionados por essas brigas e por esse aquário ser realmente um aquário muito agitado então fica aí essa dica você usar o Ocean Guard o Ocean Guard é da Ocean Tech existem produtos equivalentes aí de outra marca mas são assim muito caros então eu uso mais o Ocean Tech porque o custo-benefício é bem melhor e a durabilidade também é bem maior então no caso de aquário muito agitado aquário muito nervoso com muita briga, muita confusão e peixe se machucando direto utilize o Ocean Guard e você vai gostar bastante ok? um abraço para você e até o próximo vídeo um abraço para você e até o próximo vídeo